Você sabia que o grau errado dos seus óculos pode causar sérios problemas como dor de cabeça, baixo rendimento no trabalho e até desinteresse na leitura? Por isso eu cuido muito bem da minha visão, aqui no Centro Ótico Rossano Quadros, as melhores marcas, os melhores produtos e o profissionalismo de quem realmente entende. Há um dia, para o fim do prazo para a realização do recadastramento biométrico, uma grande fila se formou novamente em frente ao cartório eleitoral, com muitos eleitores chegando na tarde de domingo para conseguirem ser atendidos. Devido à grande fila, todas as fichas para o atendimento desta terça-feira, 14 de novembro, já foram distribuídas. Em conversa com essa equipe, o chefe do cartório eleitoral, José Pedroso, informou como devem proceder os eleitores que ficarão com seus títulos cancelados. Eu queria avisar os 5 mil eleitores que já estão com o título cancelado. Por que eu digo isso? O encerramento é amanhã, só que nós não temos mais como atender amanhã, nós estamos já com a capacidade de atendimento esgotada para amanhã, então é fato que 5 mil eleitores já estão com o título cancelado em TAPS. O que eu recomendo para esses eleitores que já estão com o cancelamento já consagrado? A partir de quinta-feira, nós estaremos atendendo das 10 da manhã às 5 da tarde, sem fechar o meio-dia. Nós vamos atender 80 pessoas dias a partir de quinta-feira. Eu recomendo que essas pessoas que estão com o cancelamento já consagrado nos procurarem. Por que eu digo isso? É melhor fazer o título cancelado do que não fazer. Não existe multa, a penalidade é o cancelamento de título e alguns impedimentos legais que estão descritos em lei. Insisto, amanhã não adianta vir para cá para a fila, porque não tenho mais atendimento para amanhã. Eu já distribuí todas as ceias para amanhã, porque 180 pessoas posaram de domingo para hoje pela manhã aqui. Em respeito a essas pessoas que posaram na fila, eu já deixei elas agendadas para amanhã e esgotou minha capacidade de atendimento. Então, não tenho mais como atender ninguém amanhã. Nos procurem esses 5 mil cancelados. A partir de quinta-feira, nós vamos atender 80 por dia. Qualquer dúvida, nos ligue no 36721256 e nós daremos as maiores informações necessárias. Então, pessoal, é melhor vir fazer cancelado do que não fazer.